Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider Estou gripado Ah, que merda No início das férias fica gripado, olha que merda, mas tudo bem Só uma breve atualização pra vocês e pra não estranhar a voz A gente vai falar hoje de Pecados Originais, volume 3, terceiro volume A Guerra Silenciosa de O Defensor da Terra Não, não é o Bruce Willis, mas foi lembrar pra caralho Esse volume aqui dos outros, dos três que saíram, esse daqui foi o mais fuleiro Eu acho que é até por isso que eles colocaram em uma espessura diferente, em valores diferentes Porque eles sabiam que a história aqui não dava, mentira, não tem nada a ver, né A questão do editorial, da quantidade de páginas, etc Mas, velho, que negócio bizarro, muito tosco Muito bizarro Bom, aqui ele vai se aprofundar um pouco mais na mitologia que eles tentaram criar De que sempre existia um homem na muralha E essa muralha seria assim, a defesa espaciais da terra Fazendo o trabalho que ninguém conhece E aí a pessoa que fazia esse trabalho, porque uma outra pessoa assumiu Quem fazia era esse cara chamado Woodrow McCord Tá? Wood lá, como se fosse madeira, né Woodrow, como se fosse corredor McCord é o nome dele E ele foi o cara que, foi o antecessor, né Dessa pessoa que assumiu agora Eu não vou falar quem é, porque você pode não ter lido ainda Pecado Original E não saber a história Mas, assim, se você não viu Se você não leu ainda, melhor dizendo Pecado Original Não recomendo que você compre isso Porque ele é uma continuação E mais um daqueles spin-offs, né Ele vai contar alguma coisa que tá relacionada à história principal Revelando pontos importantes Então, se você não leu ainda lá Não vai fazer sentido você ler isso daqui Primeiro, porque você não vai entender Segundo, porque vai contar coisas que vai Fazer o spoiler de quando você for ler o outro Mas, pra quem já leu, que é o público que eu tô querendo atingir com essa resenha As pessoas que já leram Vocês, então, tão sabendo Que, né, temos uma influência aqui de duas pessoas Que encontraram com ele na Terra E aí, continuaram o trabalho dele Então, basicamente, é saber a origem dele, do McCord Quem é que foi o cara na muralha antes dele Como é que foi que ele se estabeleceu como o cara na muralha O que que fez ele mudar ao ponto de aceitar uma missão como essa De viver no isolamento espacial E lidar com ameaças extraterrestres Quando a maioria das pessoas não tinha nem ciência ainda Do que que era isso Essa é a primeira história A segunda, nós vamos ter o Nick Fury do Universo Ultimate Ou seja, Samuel L. Jackson E ele tem uma missão que é Acabar com uma ponta solta Novamente, é mais um reflexo daquela explosão Que teve no Pecado Original Onde várias informações foram liberadas E a informação de uma pessoa que tem Que descobriu Que desenvolveu, na verdade, um programa capaz de mudar a realidade É descoberta, né A localização dessa pessoa E esse, digamos assim Como se fosse um aplicativo Esse aplicativo que a pessoa conseguiu desenvolver Que muda a realidade é poderosíssimo Então, o Nick Fury, Samuel L. Jackson Vai tentar localizar essa pessoa Antes que a pessoa que tenha Espera aí, deixa eu reformular Senão vai ficar muito embolado pra vocês Uma das pessoas que estava próximo à explosão Descobriu a localização dessa pessoa Chamada Nakamoto O Samuel L. Jackson Queria encontrar o Nakamoto Antes que essa pessoa que descobriu Esse Randall Que descobriu a localização dele E encontrasse Então, a busca dele De reencontrar o Nakamoto E levar ele em custódia Antes que a Hydra Conseguisse a localização E aí fica nessa historinha E o cara tem o poder de alterar a realidade Ele começa a alterar a realidade Conforme ele quer e tal E é isso, assim Chato pra caralho Sem pé nem cabeça Bem mais ou menos Pra quem é Ficcionado em descobrir Todos os poréns Os mistérios As coisas que acontecem Por trás dos personagens Eu acho que vale a pena Se você quiser saber mais Sobre esse cara Sobre o Woodrow McCord Se você não está nem aí Pra quem ele é Eu acho que é bem dispensável Infelizmente Eu comecei a comprar Essa porra Então aí Fudeu, né? Entra o modo colecionador E você quer comprar A porra toda É Mas Não recomendo pra vocês Dô 100 cilindradas Pra isso daqui Mentira 100 é exagero 200 cilindradas Os traços são Relativamente bacanas Mas também Não são nada demais Eles tem uma pegada Meio vintage Meio aquarela Não sei especificar Eu sempre esqueci o nome Dessa porra Essa técnica Eu tinha um livrozinho Que eu tinha Quando eu era mais novo Que tinha técnica de desenho De pintura Igual as coisas que a gente vê Os meninos veem Na sala de aula, né? Quem tem aula de artes Aí a professora explica O tipo de pintura Nananã Então Eu tinha um livrozinho Igual a esse que eu perdi De qualquer forma Assim Você tem essa pegada Um traço mais Ameno E depois aí Você tem uma outra pegada Com o traço do Nick Fury Que aí já muda Tá? Vou mostrar aqui Assim Qualquer coisa Tanto faz Tanto fez Resumindo É isso Eu não recomendo Pra vocês comprarem Sério mesmo Não comprem A não ser que você Seja como Eu falei, né? Aquele cara que quer saber Todos os detalhes de tudo Talvez Pra quem tá ligado Na questão do Do Nick Fury Porque eles falam aqui, né? Esse volume Reúne as edições Original Sin Annual 1 E Original Sin Secret Avengers Infinite Comics Então de repente Se você tá ligado No Secret Avengers Sei lá Vai saber Que é de repente A história do Nick Fury Vai te interessar Mas sinceramente Pra mim Não fez diferença alguma Foi uma leitura Que assim Ah, tá Legal Certo? Então é isso Vou ficando por aqui Não esqueça de curtir o vídeo Curtir o Facebook Seguir Instagram e Twitter E é isso Deixa seu comentário Se você leu Se você gostou Se você também achou Uma merda Ou não Tá certo? Um beijo Queijo pra vocês E até o próximo Nerd Rider